Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus Tô aqui em casa Bom dia pessoal, tudo bom? Vem almoçar com a gente, mãinha Oi pessoal, tudo bem? Então pessoal, hoje mãe Matou um frango aqui pra gente Aí ela tá com alergia na mão Tá coçando né, porque ela tem alergia a frango Fecha essa coisa Aí eu que vou cortar né Vamos ver aqui como é que vai sair Eu tenho muito costume de cortar frango Porque quando eu morava em Maceio Eu já comprava os frangos cortados né Porque ela vende pronto já, cortadinho E aqui ela sempre cortou Mas agora como ela tá com alergia A mão dela tá coçando muito Aí eu vou cortar, vamos ver como é que sai né Será se vai dar certo? Vai me dando as dicas aqui, será? Será? Será que vai? O resto é o almoço, eu vou ajudar ela aqui Mas ela que vai fazer E é isso aí, vou virar aqui a câmera E vou mostrar pra vocês como é que Vou me sair aqui no frango Olha pessoal Diz que era pra eu fazer né Mas a teimosa não deixou não eu fazer Já tomou a galinha uns três vezes na minha mão Já ela abriu aqui Queita molezinha teimosa É só isso, aí tira uma coisa Não, me dê que é só isso Aí tira outra coisa Desse jeito minha filha Faça logo Aí depois tá reclamando que a mão tá coçando Olha, tá vendo? É pra vocês pensar que a reazinha é minha É teimosia, meu irmão Como é? É de família teimosia Eu não sou teimosa E tá sendo teimosa Mas aqui não é teimosa Agora você é a sorte Pronto, agora comigo é a sorte Olha aí pessoal Agora ela tá Tá vendo se acerta aí Ela só corra ensinando Ela já tomou mais de umas duas vezes Um frango aqui Já arrumou outra faca, ó Olha Aí vamos ver, né Vamos ver se Se sai Vamos ver não, meu amor Vai sair Vai sair, vai Vamos ver se vai ficar Primeira, né Vai ter que perder essa aqui só Aí tá certo Vai ficar só o ouro Terminei já aqui Aí tudo cortadinho Demorou Vai sair Vai sair, né Importa até ficar pronto Vou mostrar aqui pra vocês Até o gato já tá ansioso aqui Esperando Aí pessoal Mãe cortou as verduras Tá ali cortando as verduras E agora é só temperar E jogar no fogo E esperar ficar pronto Prontinho Finalizado aqui, ó Já foi o fogo Já temperei Foguinha lenha Ai mãe Deu uma trombada aqui, mãe Foguinha lenha Aqui tem o arroz Aqui é o contraste Das panelas Mas tá tudo certo Não é legal E vamos deixar assim Pra refogar um pouquinho Solta, né Solta a gordura E fica pronto E aqui tem o que, mãe Feijão de corda verde Vamos fazer um tropeiro Não é isso? Aqui tem a tropeirinha gostosa Aqui tá a água do macarone A Paula tá ali agoniada Tá pedindo comida E daqui a pouco a gente volta Ué, quem chegou aqui pra esperar o almoço já Mas cheguei aqui Já ainda tá pronta? Tá pronta não ainda Só a fome aqui Espera? Eu espero Vamos aguardar, né? Pra comer já tá vinha, ó Você que chegou adiantada Foi bom, meu dia ainda Meu dia? 10 horas agora? É, pior que é isso, né? Olha o que temos pra hoje Papel Tá bom Tá graças a Deus Mas sai, já vai tomando cafezinho Vamos pra casa e depois o vídeo, né? É Tô esperando aqui pra comer Tô com fome Aqui ó, o macarrão tá pronto já E aqui a carne Vamos ver como é que ela tá Ó, foi eu que preparei a galinha Tá quase boa já Aqui tem o cuscuzinho Fazer um tropeiro E esperar o cuscuz cozinhar Pra eu fazer o tropeiro Enquanto isso eu vou cortar a verdura Que a gente gosta de botar a verdura Arroz Tá pronto E é isso aí Já já tá tudo pronto E você come Agora eu vou pegar os talheiros Ficar batendo aqui na mão É Daqui a pouco fica pronto Vou até ficar gostoso, né? Isso aí Vai ficar, pô Eu que fiz Oxi, o que vai ficar Galera, eu tô aqui Cortando as verduras Pra um tropeiro Tem aqui tomate Cebola Aqui tem Cebolinha Pimentão E tem Um pouquinho de coentro ali Um pouquinho de coentro Um pouquinho de nada Quase tá faltando A galinha tá quase pronta O cuscuz também tá quase cozido E... Esqueci o pedido Era mentira É eu não, só me atrapalhei E é isso aí Vamos fazendo aqui Pegar o levo que tá com fome Isso a gente já vem aqui uns três vezes Saber se tá pronto Eu tô aqui com fome também Mas eu vou esperar o almoço Eu acho que você vai ficar com fome Porque eu já mandei você Com uns três vezes É, mas eu vou esperar o almoço Porque também se eu comer agora Eu vou perder o apetite E tem que perder Não pode perder o apetite O almoço sendo feito por ela Tem que comer E se ficar ruim É quase que tá bom Oxi, é Se ficar ruim Tá bom E se ficar bom É bom É isso aí A maior cebola não tem não É É Pessoal, hoje segunda-feira Dia mundial da preguiça Eu tô numa preguiça aqui Hoje o dia tá É o dia off Segunda off Porque tá E Gabriel tá aqui porque Na segunda ele não trabalha É, é o dia da minha folga Que eu estipulei ser segunda E como trabalha no domingo também Aí na segunda ele É Eu trabalho de terça a domingo Aí segunda-feira eu Eu deixo fechado Vou lavajado Pra ter um dia também Pra ficar com o Rubinho, né Porque querendo outro morando lá sozinho É justo É justo, né Não tem um dia pra ficar com a mulher Ela é lasca, né É Então ir lá só trabalhar, pô É, pior que é mesmo Só ir lá pra trabalhar Pra fazer as coisas Sim, né Daqui a pouco a gente Volta fazendo o troféu Finalmente, finalmente Salada tá pronta Suquinho de acerola A gente tá ali fazendo tropeiro Não sei como é que vocês conhecem Na cidade de vocês, né Mas aqui a gente conhece como tropeiro Feijão tropeiro, né mãe É Mas tem gente que conhece por outro nome também Bota aí nos comentários Como se chama isso na cidade de vocês Cuscuz Aqui já tá o cuscuz com a verdura Verdura Agora eu vou botar o feijão Vai botar o feijão nisso Tá bastante quente Tá bastante quente Muito quente na pedra escoba Foi Aí feijão de corda verde Não é verde? É feijão verde Feijão verde A gente comprar ali a vizinha Que ela tem a plantação E agora é só botar tudo e misturar Tem gente que escorre logo, né É No escorredor Eu acho que escorrei nessa conchinha aqui É a trouxinha empurada Mas é Serve O cabo dela quebrou E ficou só Era de plástico, não era? Não de madeira De plástico também Era de plástico ou de madeira? Era plástico Não era de plástico Sim Aí Quebrou o cabo Mas o importante ficou Foi O principal O principal, é E é isso aí, gente Vamos terminando por aqui E vamos almoçar E depois a gente volta aqui Para se despedir de vocês Vamos almoçar com a gente? A Bria está aqui esperando Eu estou já só esperando Vou chamar a Tia Silêncio Para ela vir almoçar com a gente também Ela está de olho desde cedo O cheiro está bom Está bom Prontinho Vou botar as outras coisas aqui na mesa, né? Arroz, a carne Vamos provar a... A galinha de gominha Não, está bom Almoço na mesa Todo mundo almoçando já Chamei Tia Silêncio Está vindo já Está saindo a vim também É isso aí Vamos provar A galinha E aí Provou já? Como de mim, pai Está uma delícia É como eu disse, né? Se estiver ruim Diga que está bom Está bom É isso aí, gente Vamos almoçar E daqui a pouco eu volto Prontinho Barriga cheia Mão lavada Prato lavado Cozinha arrumada Agora deixamos aqui Está assim Vai lá olhar Vida boa ali Homem Parece que a cama vai suja O Brasil não veio não comer, pessoal Não teve não paciência de esperar Mandei mensagem Eu mandei mensagem Vem, ela disse Eu vou comer aqui Aí por fim Nem comi lá E nem comi aqui Então estava com fome Eu fui no lucro Se tivesse com fome Tinha comido Está gostoso Estava gostoso O tropeiro E a galinha também Pois é Já dá para fazer mais isso Mas sobrou Sobrou Depois que eu vou Mas não Você não vai na hora certa Então não vai comer mais não E é remédio? É Lanchinho da tarde Leve, né? Tropeiro com galinha Tropeiro com galinha Lanchinho leve Eu vou fazer o retorno Por aqui E é isso aí, galera Esse é mais um vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Gostado Fica todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Dá tchau, galera Até o próximo vídeo Tchau